Ricardo Strauss, nós sabemos que os marginais tem aquela mente fértil, né? Como dizem, né? Pensam muito, pensam bastante, criam, mas a polícia sempre está um passo à frente. Isso mesmo, quando se trata em invenção de bandido, a polícia tira nota 10. O fato aconteceu aqui na rua Teodoro Nazário Correia, no bairro Floresta, em Braço do Norte. Um marginal, já conhecido no meio policial, tentou se passar pelo próprio cunhado ao ser abordado por uma guarnição da polícia militar. Por se tratar de um sujeito já conhecido no meio da polícia, o mesmo tentou enrolar e tentou fazer com que a polícia acreditasse. Claro, isso não aconteceu e, mediante consulta ao sistema, descobriu-se que o mesmo era foragido do presídio de Chapecó. Tratando-se ele de Juliano Arilton Pereira, de 32 anos. Ele que é natural de Porto Alegre e tem essas condenações de furto e roubo e foragido do presídio da cidade catarinense, a cidade de Chapecó. Em outra oportunidade, nós conversamos com o coronel Marcos Aurélio Rã, da polícia militar aqui de Braço do Norte, que nos destacou o quão tem sido objetivo, claro, as buscas e apreensões também dos feitos desses marginais que saem de outras cidades. Acabam migrando para a cidade de Braço do Norte, achando que aqui é terra de ninguém. Mas aqui, a polícia militar tem estados com os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos para os contos de vigários de marginais. E as ocorrências aqui de apreensões e de cumprimento de mandados de prisão têm sido efetuados com sucesso. Acompanhamos a nossa entrevista, feita em outra oportunidade, com o coronel Marcos Aurélio Rã, do 35º Batalhão de Polícia Militar de Braço do Norte. Temos recebido migração de pessoas de outros estados e também do nosso estado em busca de oportunidades aqui na região e tem refletido o número de mandados de prisão ativo. O que significa isso? Mandados de prisão ativo são pessoas condenadas em outras regiões e também aqui na nossa comarca que após a condenação, elas continuam transitando porque o mandado não foi cumprido. Essa pessoa não foi localizada por um órgão de polícia e não se apresentou. Então nas abordagens corriqueiras e nas operações policiais, somente no ano passado foram 46 casos, sendo que 35 eram de Santa Catarina e 11 eram de outros estados, do Maranhão, do Piauí, Rio Grande do Sul, de Alagoas, do Pará. E somente esse ano apresentamos já desde o início do ano o igual número de mandados de prisão ativos que foram identificados pelas guarnições. Portanto, um belo trabalho sendo feito pela polícia militar e deu ruim para o Serraninho. Isso mesmo, o vulgo Serraninho, o Juliano Ariuto Pereira, de 32 anos, acabou indo para o presídio de Tubarão aqui através dos trabalhos da polícia militar de Braço do Norte. As imagens são de Douglas Matiola e Zaias Ribeiro para o Linha Verdade.